Uma criança autista de 6 anos ficou sozinha em casa por pelo menos 10 dias após a morte da mãe em São Sebastião do Paraíso, município a 431 km de Belo Horizonte. O menino foi encontrado por um tio e estranhou a falta de notícias da irmã e foi até o local, a suspeita de que a mulher tenha morrido de causas naturais. De acordo com o boletim de ocorrência, depois de tentar entrar em contato com a mãe da criança pelo celular, o homem se dirigiu até a casa da família, mas encontrou o portão trancado. Em seguida, ele chamou pela irmã e novamente sem resposta, decidiu arrombar o cadeado. Já dentro do imóvel, ele sentiu um cheiro forte que vinha do quarto da irmã e logo deparou com o corpo que já estava em avançado estado de decomposição. Em outro ponto da casa, o homem encontrou o sobrinho. A criança não soube explicar o que aconteceu, mas contou que se alimentava da comida que a mãe havia preparado pouco antes de tudo acontecer. Ainda segundo o BO, a mulher havia deixado bastante comida à disposição do filho. Foram encontrados em cima da mesa biscoitos e sucos. O corpo foi encaminhado ao IML de Guachupé, onde foi realizada a neclópsia. Por meio do exame, surgiu a suspeita de que a morte tenha sido natural, mas outras avaliações devem confirmar a causa. Ainda de acordo com o IML, a morte pode ter ocorrido entre 5 e 7 de maio, o que significa que a criança teria ficado sozinha em casa, perto do corpo da mãe, por pelo menos 10 dias. Ainda de acordo com o IML de Guachupé, onde foi realizada a sua mãe, por pelo menos 10 dias. Ainda de acordo com o IML de Guachupé, onde foi realizada a sua mãe, por pelo menos 10 dias.